Olá! Está começando mais um Boletim Suprem Boas Notícias. Aqui você fica informado com as melhores notícias da semana. Então ajude a gente, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Nesta semana o Boletim começa as atividades com os resultados do Prêmio Nobel. O prêmio, concedido a ícones de cada área, desta vez veio como um lembrete da importância da imprensa para a manutenção da paz. O Comitê do Prêmio Nobel indicou na semana que passou as pessoas ou instituições que realizaram pesquisas descobertas ou ainda que tiveram contribuições notáveis para a humanidade. Este ano, o comitê, constituído pelas academias sueca e norueguesa, renovou seus critérios para que o prêmio fosse mais global e feminino. Criado por Alfred Nobel em 1895, o prêmio é dividido em seis categorias e concedido aos notáveis da medicina ou fisiologia, da economia, da química, da física, da literatura e que atuam pela paz. Este ano, o africano e romancista da Tanzânia, radicado na Inglaterra, Abdul Zarak Gurnah, levou o Prêmio Nobel de Literatura por apresentar uma obra que aborda os efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no abismo entre culturas e continentes, além de chamar as atenções para uma África oriental culturalmente diversificada e desconhecida para muitos. O Nobel da Paz foi destinado a dois profissionais da comunicação. Os jornalistas Maria Ressa, da Filipina, e Dmitry Muratov, da Rússia, se destacaram por fundar em seus países veículos de comunicação com o ideal democrático e libertário da imprensa, características consideradas pelo comitê do Prêmio Nobel como condição para a democracia e para uma paz duradoura. O Prêmio Nobel de Literatura, criado em 1901, foi concedido até agora a apenas 16 mulheres. Este ano, o prêmio repassa para cada uma das categorias do Nobel, 8 milhões de coroas suecas, ou seja, 6 milhões e 100 mil reais. Em meio à crise hídrica que está afetando as contas de luz nas residências de todo o Brasil, é cada vez mais comum instalações de energia celular. E não é só porque a conta está mais cara. Cada vez mais, nos telhados das casas de todo o país, é possível ver placas de captação de energia solar. O aumento agora está representado nos números. Segundo o levantamento do Ministério de Minas e Energia, em 2021, a energia solar já representa 2,1% de toda a oferta de energia elétrica no país. No ano anterior, esse percentual era de 1,7%. A potência total dos sistemas instalados no Brasil soma 6,8 gigawatts, cerca de 70% da potência gerada pela usina de Taipu, o suficiente para atender cerca de 4,5 milhões de residências populares. Segundo especialistas, a alta das contas de luz representou boa parte da procura da população. Mas, além disso, a disponibilização de financiamento para a aquisição do sistema pode ter colaborado para alta, pois muitas vezes o valor das parcelas fica próximo ao valor já pago na conta de luz regularmente. Falando em sustentabilidade, esta semana começou a Conferência da ONU sobre Biodiversidade. Virtualmente, os líderes mundiais se reúnem para dialogar sobre um novo conjunto de metas para a natureza na próxima década. Veja na reportagem. De 11 a 15 de outubro, a Organização das Nações Unidas, por meio do Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica, realiza a primeira etapa da COP15, Conferência sobre Diversidade Biológica, com o desafiador objetivo de estabelecer metas de conservação da vida animal e vegetal para a próxima década. O evento aborda questões como as perdas progressivas de habitats, degradação de áreas protegidas, ameaça e extinção de espécies animais. Metas estabelecidas no documento Marco Pós-2020, que busca, até 2050, estabelecer a harmonia com o meio ambiente. A cada dois anos, governantes do mundo inteiro são convocados a participarem da Conferência sobre Diversidade Biológica e a refletirem sobre os relatórios da ONU, que concluem haver cerca de um milhão de plantas e animais em processo de extinção devido à ação do homem. A segunda etapa da Conferência sobre Biodiversidade Biológica da ONU acontece na China, de 28 de abril a 8 de maio do próximo ano. Essa última sessão é considerada decisiva, pois é dela que sairá o documento acordado entre os países e estados membro das Nações Unidas. Atualmente, as 195 nações ratificam o acordo elaborado no Brasil durante a Cúpula da Terra, em 1992, no Rio de Janeiro. Em 2021, o preço do mercado foi mais um agente da crise provocada pela pandemia. Mas para 2022, o DF já tem uma boa notícia. A CLDF reduziu os impostos em cima de todos os itens da cesta básica. A cesta básica no Distrito Federal vai ficar mais barata a partir de 2022. Na última semana, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que reduz o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. O valor do imposto será reduzido a 7% em cima dos produtos da cesta básica. Além da medida, a lei ainda prevê novos itens como macarrão cru, óleos de milho, girassol e algodão, açúcar cristal ou refinado e produtos de higiene, como sabão, água sanitária, papel higiênico e absorvente feminino, destacado pelo texto da proposta como medida essencial no combate à vulnerabilidade de mulheres hipossuficientes, de forma a prevenir constrangimentos e privações sofridas durante o período menstrual, bem como evitar problemas de saúde. A proposta entra em vigor em 2022, após a sanção do governador Ibanez Rocha. Mais um Boletim Suprem Boas Notícias acaba por aqui. Você já sabe, toda sexta-feira nós temos o compromisso de te informar sobre todas as boas ações e mudanças positivas que estão acontecendo por aí. Não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para receber o seu resumo semanal de boas notícias. E deixe o seu comentário, conte pra gente o que está acontecendo de bom aí perto de você. Nós ficamos por aqui e esperamos você na semana que vem.